Quem não souber o Pago Santo Quem não souber o Pago Santo de onde eu venho Tenho o prazer de lhes dizer de onde é que sou Sou do garrão deste Brasil, sou missioneiro Capim rasteiro que do nada se criou Sou do garrão deste Brasil, sou missioneiro Capim rasteiro que do nada se criou Trago na alma a cantiga do meu Pago Ronda de tropas, pastoreio, pó de estrada Cantar de esporas num trotezito chasqueiro E o missioneiro não se esquece nem por nada Cantar de esporas num trotezito chasqueiro E o missioneiro não se esquece nem por nada Trago o calor de pai de fogo, galponeiro Brase do rubro, pôr do sol que vai sepor Trago o calor de pai de fogo, galponeiro Brase do rubro, pôr do sol que vai sepor Foi essa templa que me fez enraizar Olhar voltado pro pavilhão tricolor Foi essa templa que me fez enraizar Olhar voltado pro pavilhão tricolor Trago a querência na garupa do meu Pingo Cantar dos ventos nas cordas do violão Uma tropilha de esperanças extraviadas Entropilhadas em pastar no coração Uma tropilha de esperanças extraviadas Entropilhadas em pastar no coração Se por acaso se estropear o meu cavalo Que eu não consiga prosseguir esta jornada Se por acaso se estropear o meu cavalo Que eu não consiga prosseguir esta jornada A de ficar minha cantiga missioneira Junto da poeira que se erguer na alguma estrada A de ficar minha cantiga missioneira Junto da poeira que se erguer na alguma estrada A de ficar minha cantiga missioneira Junto da poeira que se erguer na alguma estrada A de ficar minha cantiga missioneira Junto da poeira que se erguer na alguma estrada Junto da poeira que se erguer na alguma estrada